Agora eu vou entrar numa parte importante Vou dar um exemplo entre as paredes dos hospitais Para vocês entenderem essa reflexão Paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas Já viram despedidas e beijos mais sinceros que aeroportos É no hospital que você vê um homofóbico sendo salvo por um médico homossexual Uma médica patricinha salvando a vida de um mendigo Na UTI você vê um judeu cuidando de um racista Um paciente policial e outro presidiário Na mesma enfermaria ambos recebem os mesmos cuidados Um paciente rico na fila de transplante Epático pronto para receber um órgão de um doador pobre São nessas horas que o hospital toca na ferida das pessoas Que o universo se cruza com um propósito E nessa comunhão de destinos Nos damos conta de que sozinhos não somos ninguém A verdade absoluta das pessoas na maioria das vezes Só aparece no momento da dor Ou da ameaça real Da perda definitiva Hospital O local onde os seres humanos Se desnudam De suas máscaras E mostram como são A sua verdadeira essência Essa nossa vida Passa rápido Não brigue com as pessoas Em vão Não critique Tanto o seu corpo Não reclame Não perca seu sono E nem deixe Que tome a sua paz Não deixe de beijar Seus amores Não se preocupe tanto Ame-se Deus Sua Família Seus amigos Ame Seu Deus Sua família E seus amigos Ore Reze Por aqueles que você imagina Não merecer Bens E patrimônios Devem ser conquistados Por cada um Não se dedique A acumular herança Espera-se Muito O Natal A sexta-feira O outro ano Quando tiver dinheiro Quando o amor chegar Quando você achar Que tudo Será perfeito Na realidade Não existe Nada Perfeito O ser humano Não consegue Atingir isso Porque simplesmente Não foi feito Para completar Aqui Aproveite E ame mais Perdoe mais Abrace mais Viva mais Intensamente E deixe Todo o resto Nas mãos de Deus